Olá meninos e meninas do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre ácidos e bases. E esse é só o primeiro vídeo do nosso canal, ok? Então é um vídeo introdutório, porque esse é um tema aí que tem muito assunto pra gente abordar. Então, inclusive, não esquece, hein? Se você quer saber mais sobre esse tema, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Porque aí você fica sabendo quando virão aí os próximos vídeos sobre esse tema especificamente. Combinado? Então não esquece de se inscrever. Agora, os ácidos e as bases, gente, eles estão presentes no nosso dia a dia em processos industriais, até em processos biológicos. Por exemplo, você tem a presença de ácido clorídrico, que é o HCL, no processo digestivo, né? O processo biológico. Então, eles são bem empregados aí. A gente consegue encontrar ácido e base em tudo quanto é processo químico, beleza? E desde aí dos primórdios, os cientistas já sabiam de algumas características dessas substâncias. Por exemplo, que os ácidos possuem sabor azedo. Aí você vai falar, quem que é o louco que vai colocar um ácido na boca? Mas existem algumas substâncias que possuem uma quantidade pequena de ácidos e ácidos fracos. Como, por exemplo, o limão, que possui ácido cítrico. Quando você coloca um limão na boca, ele não é azedo? Então, isso daí é característica de um ácido. Assim como o vinagre, que possui uma pequena quantidade de ácido acético. E as bases, uma das características das bases é, além do sabor amargo, ela tem uma característica de ser escorregadia. E isso você consegue comprovar, por exemplo, no sabão. Porque existe uma grande quantidade de base na fabricação de sabão. Olha só. Em torno de 1830, já se conhecia algumas coisas aí sobre os ácidos. E sabiam que os ácidos possuíam hidrogênio. Todos os ácidos possuíam hidrogênio. No entanto, nem todas as substâncias que possuíam hidrogênio eram ácidos. Ok? Então, tem ácido, tem hidrogênio. Agora, todas as substâncias que possuem hidrogênio são ácidas? Não. Calma que a gente já vai entender isso um pouco melhor. Aí, em torno de 1880, Svant Arrhenius foi quem ligou o ácido à presença de íons H+. E a base, a presença de íons OH-. Então, foi esse cientista que definiu a presença desses íons. Vamos entender melhor isso? Então, prestem só no vídeo aí. Se liga só que eu vou mostrar isso pra vocês. Vamos entender, então, o que seria um ácido de Arrhenius. O cloreto de hidrogênio, ele é considerado um ácido de Arrhenius. Por que o cloreto de hidrogênio é considerado um ácido de Arrhenius? Porque ele é solúvel, ele é extremamente solúvel em água. Então, eu coloco aqui, eu represento a água aqui em cima dessa setinha. Porque essa setinha está indicando que tem uma reação. E essa reação só ocorre quando eu misturo o cloreto de hidrogênio em água, ocorrendo uma reação. Muito bem. Como o HCl é solúvel em água, então, ao ser misturado aqui com a água, o que vai acontecer? Vai ter um aumento de íons H⁺ e Cl⁻, que a gente considera aquoso. Por quê? Porque estará misturado em água. Então, quando eu tenho uma substância, veja que aqui tem a presença de hidrogênio. A gente sabe que todo ácido contém hidrogênio, certo? Então, quando eu tenho aqui uma substância que contém hidrogênio misturado em água, vai liberar íons H⁺ e isso faz com que aumente a concentração de íons H⁺. Então, aqui será considerado um ácido de Arrhenius. Assim como também tem a base de Arrhenius. O que seria a base de Arrhenius? Uma substância que, quando misturado em água, vai fazer o quê? Aqui, ó, eu tenho o NaOH sólido, certo? Ele também é bem solúvel em água. Então, quando misturado em água, há uma quebra das ligações aqui. Esse NaOH se dissocia, formando Na⁺ e OH⁻. Isso, como está misturado em água, então a gente coloca aqui que é aquoso. Então, quando eu tenho uma base de Arrhenius, significa que eu tenho uma substância solúvel em água. Então, quando misturado em água, vai aumentar aí a concentração de íons OH⁻, fazendo com que o pH dessa solução se torne básico. Então, aqui a gente tem uma base de Arrhenius. Então, após estudar o comportamento de ácidos e bases, como que Arrhenius definiu ácidos e bases? Ácidos são substâncias que, quando dissolvidas em água, aumentam a concentração de íons OH⁻. Enquanto as bases são substâncias que, quando dissolvidas em água, aumentam a concentração de íons OH⁻. Então, foi assim que ficou definido ácidos e bases por Arrhenius. Aí você vai me falar, mas eu já ouvi falar de ácidos e bases de Bronsetilor e eu já vi outras definições. Mas, calma, esse é só um primeiro vídeo sobre esse assunto. Então, não esqueça que virão outros vídeos aí. Então, por isso, não esquece lá de se inscrever e ativar o sininho da notificação. Mas, por enquanto, esse é um primeiro vídeo sobre ácidos e bases. Gostaram, gente? Aprenderam? Eu espero que sim. Espero que tenham curtido bastante e aprendido bastante sobre esse assunto. Não esquece que virão outros. Ok? Combinado? Até o nosso próximo vídeo.